Olha só, um trailer de lanches que ficava na rua Princesa Isabel, no bairro Santo Antônio, em Caratinga, foi destruído após pegar fogo nessa quarta-feira. Os bombeiros foram chamados e rapidamente iniciaram o combate às chamas. Deixa eu chamar a Vivian Dias pra contar pra mim. É outra tristeza, né, Vivian, que a pessoa usa esse trailer pra sobrevivência, né, vender o lanchinho, vender a batatinha e de repente vê tudo destruído. Já se sabe o que tem provocado esse incêndio, Vivian? Sim, viu, Nico? Um vazamento de gás, possivelmente, tá? Olha só, quando o corpo de bombeiros chegou ao local, encontrou o trailer com muitas chamas, muita fumaça. Segundo o boletim de ocorrência, as chamas eram tão intensas que comprometiam, inclusive, o imóvel que ficava, né, que fica, na verdade, em frente onde o trailer pegava fogo. O fogo comprometeu toda a estrutura, todo o equipamento, ele ficou completamente destruído. Os bombeiros, depois de combater as chamas, fizeram o rescaldo do local. O sargento do corpo de bombeiros, Denis Silvestre, participou desta ocorrência e nós vamos ouvir ele falar sobre este assunto. Nós viemos para o local aqui em trem de combate, viemos em duas viaturas. Chegamos aqui e encontramos o fogo totalmente desenvolvido. Já tinha pegado toda a estrutura do trailer e equipamentos, né? Então, nós fizemos o combate, nós viemos com alto bomba salvamento e nós fizemos o combate aí com uma linha direta, com duas linhas, né? Então, nós chegamos e fizemos o combate primeiramente e, posterior ao combate, nós retiramos os botijões de gás que estavam no local para promover uma segurança maior, não havia uma reignição pelo gás e, posteriormente, nós fizemos o rescaldo do braseiro que ainda estava no trailer, né? Para evitar o início de reignição, uma vez que tem uma fritadeira, né? E o óleo lá poderia ter uma reignição de incêndio, né? Pois é, Niko, o proprietário do local informou que na hora da troca do gás houve vazamento. Foi aí que o incêndio começou. Nós vamos ouvir este proprietário, né? Do trailer, Lucas Gomes de Souza. Vamos ouvir. Foi na troca, na hora da troca do gás ali, né? Na hora da manobra ali, houve um pouco de vazamento e, como já tinha uma chama acesa ali, que é da chapa de aquecer, além de fazer o bacon, a calabresa. Aí o fogo iniciou com a chama e não teve como mais controlar. Eu tinha acabado de me retirar do local, né? Os funcionários estavam funcionando aí. Aí eu voltei, mas já não havia mais como reverter a situação. Já tinha se agravado muito. Pois é, Niko, graças a Deus não teve vítimas, né? Infelizmente, agora o jeito é recomeçar. Mas, como eu falei, o melhor bem aí é a vida. Voltamos com você aí no estúdio. É, porque isso pode provocar uma explosão, um trem. Se tem alguém muito perto, sem condição de sair do trailer, teria sido ali carbonizado, né? Nesse sentido, graças a Deus que a gente está falando de prejuízos materiais apenas, comparando aí com o patrimônio maior, que é a vida, né? Obrigado, viu, Vivian? Tomara que ele se recupere o quanto antes lá, né? Se erga desse prejuízo, né? É muito prejuízo, né?